Fala, Fábio! E aí, povo! Minha pova, como é que vocês estão? Todo mundo na paz? Todo mundo tranquilo? Todo mundo esperando mais dicas aí? Então, pessoal, eu vou estar gravando um vídeo agora falando de uma régua que eu comprei para poder colar pedrinhas diamantes. Eu vou estar falando desta régua aqui. Eu acho que dá para visualizar direitinho. Essa régua chegou alguns dias para mim. Eu estou fazendo um teste, já estava fazendo uma colagem com ela aqui. Então, eu quero deixar algumas considerações. Primeiro, pessoal, as pedrinhas não são 100% perfeitas, tá? Pode acontecer de uma pedrinha ser maior do que a outra. Quando você compra a planchetinha de LED, você verifica, você percebe, você vê essas imperfeições bem melhor. E você percebe isso, porque a plancheta de LED, ela te mostra, é translúcido, né? Então, assim, eu vou estar testando e vou falar a minha opinião, se eu gostei, se eu não gostei. Daí você tira as suas conclusões, se deve ou não comprar, tudo bem? Espero que vocês gostem desse vídeo, deem um like e a gente já volta para poder mostrar para vocês como que eu estou fazendo com a régua, tá bom? E aí, pessoal, tudo bem? Voltei. A gente vai estar fazendo aqui, eu já comecei a preencher um pedacinho, tá? E eu vou chegar perto para vocês verem um pouquinho, tá bom? Consegue focalizar ou eu focalizo? Consigo. Então, beleza. Eu vou fazer essa área aqui, ó, para vocês verem que é um xadrez. Tá conseguindo ver bem de pertinho? Vou chegar mais um pouquinho aqui. Consegue chegar mais pertinho? Consigo. Isso, isso aí. Aqui? Ótimo. Dá para chegar mais? Mais um pouquinho só para a galera. Isso, aí, perfeito. Dá para ver legal? Legal. Então, é o seguinte, pessoal. Na realidade, o que eu tenho percebido, tá? É que é um xadrez organizado. A régua, ela vem em cruzinhas e você vai preenchendo, tá? Ali esses meiozinhos. E até completar a régua. Vamos aqui. De cara, de cara, eu já vou falar uma coisa com vocês. Me agradou muito mais o material. Vou pegar uma gominha aqui. Me agradou muito mais o material dessa régua quadrada do que da redonda. Mesmo ela vindo torta no pacote. Ela chegou um pouquinho torta, né? A gente não pode esperar 100% o correio. Então, já me agradou. É um material mais forte, mais robusto. Eu já maliei ele melhor. Já movimentei ele melhor. E ficou... Tipo assim, ele já não... Mais difícil eu quebrar isso aqui. Redondo, não. Redondo na terceira vez que eu usei, ele já quebrou. Aqui, nós já temos o oito. Vamos pedir aqui para... Vamos guardando, né? A gente vai guardando nos nossos pacotinhos, né? Depois a gente vai fazer um vídeo especial aí. Vamos para o número 3. Então, o material dele eu já gostei muito mais do que o da redonda. O da redonda me deu um estresse lazarento. Deus o livre. Mal coloquei o negócio. O negócio quase que se desfez na minha mão. Então, ponto positivo. Ó. Essa pedra aqui, ela é maiorzinha. Mas eu vou deixar para vocês verem, ó. O bom, pessoal, de estar usando a pranchetinha de LED, agora não é de noite. É enxergar o símbolo, tá? Você enxerga bem melhor os símbolos. Você consegue ver as imperfeições. Ó, essa pedra aqui é bem perfeitinha. Você consegue ver melhor, vamos dizer assim, translúcido, né? Aparece mais as imperfeições. E você enxerga melhor onde você está colocando. Porque se você não puder enxergar, como é que você vai fazer, né? Então, você tem que enxergar o negócio. Ó. Estão vendo? Você sente. Mesmo assim, tá? Mesmo sendo um pouquinho pior do que a... Vamos voltar aqui um pouquinho. Ai, não, deixa o W. Sendo um pouquinho pior do que a redonda, pessoal. Ainda me agradou bastante. Você vê que não vai pegar aí, câmera, você pode afastar, tá? Que é o W. Perceberam que eu tô com outra caneta, né? Opa. Perceberam, né, pessoal? Que eu tô com essa caneta. Que eu vou fazer um vídeo só dela. Agora nós estamos... O objetivo agora é mostrar somente a funcionalidade da régua. Eu quis fazer vídeos separados. Pra que você tenha atenção na régua, tá? Paguei R$26,00 com frete grátis no Shopee. Promoção. Geralmente, ela é em torno de R$48,00 a R$50,00. Você vai achar R$52,00, R$55,00 no Brasil. Vai depender muito do vendedor, do estoque. E isso fora o frete, tá? No Brasil, você vai achar R$55,00 fora o frete. No Shopee, eu paguei R$26,00 com frete grátis. Então, foi lucro pra mim. Eu não tinha pressa do objeto mesmo. Então... Já vou afastar pra vocês verem como é que tá ficando. Como eu não tinha pressa do objeto... Foi de boa. Bem de boa mesmo. Ó, pegar aqui minha gominha. Muito show de bola essa caneta pra essa função. Logo acabando esse vídeo aqui, vocês podem esperar que eu vou fazer uma gravação da caneta. É bom que eu já estou tirando a prova dos nove. Já vou falar pra vocês. Não nesse vídeo. Prancheta também, gente, não vivo mais sem. Pensa na coisa boa. Ó, tá vendo? Tem que dar uma ajeitadinha, pessoal. Ó. Aqui. Tá dando pra aparecer, câmera? Uhum. Tá bom? Uhum. Se tiver tampando aí, você pode falar. Uhum. Ó, aqui é que ela veio um pouquinho torta, gente. Mas nada que eu... Eu dei um conserto nela. Fiquei até com medo. Mas é isso aí, gente. Dá a cara tapa nesses acessórios pra mostrar se presta ou não presta pra você. Esses acessórios aqui, você... Você aprende a usar praticamente na prática. Aqui. Mais um lá em cima, ó. Não vai aparecer no vídeo. Porque a Fabiola abriu um pedaço grande aqui. Esse aqui, galera, é o dragão, tá? Que a gente escolheu. Aí, vamos, 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 vamos aqui. Pra afastar a câmera um pouquinho, por favor. Pra gente tá mostrando como é que tá ficando. Pra pegar a régua toda. Isso, ó. Isso aí. Essa é uma prancheta menor. Não sei se vocês estão percebendo, ó. Agora a gente vai fazer o Y. Quando tiver aí uns nove minutos, a gente vai tá pausando um pouquinho pra completar. Pra não ficar muito maçante pra você que tá vendo também. Mas é interessante você acompanhar. Porque muita gente tem dúvida, pessoal. É bom você tá acompanhando. Por quê? Tira a tua dúvida. Ah, eu posso fazer assim. Perde o medo. Outra coisa, galera. Tá gostando dos vídeos da Fala Fábio? Deixa o seu like. É importante pro YouTube entender que você tá curtindo. Que você quer ver mais conteúdos como esse. Você deixar o teu like. Você ver os nossos vídeos até o final. Conta muito pra gente. Tá? É super interessante isso. Então, se você tá curtindo, deixa o seu like pra Fábio. Bom, um beijo a todos aqueles que estão me acompanhando aí. Que estão desenvolvendo a técnica da pintura. A arte da pintura diamante. Entendeu? Y. Tá conseguindo pegar aí, câmera? Se você ver que vai sair fora, pode mexer aí. Beleza. Beleza. Vamos pausar um pouquinho. Pra gente dar uma adiantada e a Fábio já volta. Voltei, pessoal. Com praticamente tudo preenchido, tá? Esses são os últimos quadradinhos. Vamos retirar a régua. Não vou ficar me enrolando, não. Pode puxar a imagem pra trás. Câmera pra gente ver. Ó. Beleza. Então, conferindo a régua toda... Toda feita... Gente, isso aqui que eu vou fazer... Ó. Eu dei uma passada no volume. É eu, tá, gente? Ah, Gabiola, não passa. Lá, 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 lulululululululul. Tá. Eu passei porque eu quis, porque eu gosto, porque eu acho que funciona comigo. Se você quiser passar legal, se você não quiser, amizade é a mesma. Vamos lá, então. Eu não vou achar a câmera pra vocês verem a retirada da régua agora, tá? Vamos ver como é que vai ficar? Uhum. Vamos lá. Gente, aqui... Você vai ajeitando, tá, gente? Aqui, ó. Tem que ir ajeitandinho. Aqui, ó. Aqui é um jeitinho. Aqui. Aqui também, ó. Você tem que ir ajeitando. Tem que ir ajeitando. Não adianta. Já tentei tirar sem ajeitar. Não funciona o negócio. Isso aí. Vai pegando aí, câmera. Vendo, ó. Vai ajeitando. Uhum. Posso ir? Pode. Aqui. Ó. Você sente no dedo que ela vai... Eu tô melhor. Já tô bem melhor. Primeira vez saiu nada. Ó, eee! Vamos mostrar de longe? Eee? Agora vamos mostrar de perto? Isso. Pode focar bem aí que eu vou passar pra vocês verem, ó. O resultado a princípio é esse aqui, gente. Ó. Viu que teve lugar que ficou torto, ó. Mesmo tendo na régua, gente. Então, por isso que eu tô falando com vocês, ó. 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 Peraí que eu vou tirar o flechinho aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Focou? Ó. Agora, qual é o intuito? Acabar de preencher, né, galera? Que é o que vai acontecer agora, ó. Vou preencher um pouco aqui pra vocês verem. Ó. Tão me encerrando o vídeo. Mas é agora... Onde eu entendo, você vem pegando a tua caneta e vai, ó. Lembra, pessoal, da técnica que eu falei com vocês do diagonal? Quem aí vai ver esse vídeo e vai lembrar. Aconselho vocês a virem fazendo nessa técnica, ó. Aproveitando e relembrando a técnica da diagonal, ó. Você vem preenchendo. E aí, você acaba de fazer o serviço. Certo? Ó. Tá vendo? É bom. É bom. É firme, ó. É só você vir firmando com calma. Ok? Vamos agora fazer uma conclusão final disso tudo? Uhum. Pode parar aí, então. Câmera que nós vamos... Vamos fazer. Voltei, pessoal. Conclusão. Nada que você não consiga fazer sem a régua. Eu esperava que ficasse tudo preenchido. É claro que eu sabia que ia ter um espaço. Então, assim, não vou ser hipócrita. É bom? É bom. Mas é dispensável, tá? Se você tiver paciência de fazer a técnica do xadrez, a técnica da diagonal, você vai ter ótimos resultados também. Você consegue viver sem a régua. Se você tem problema com pessoas que tremem muito, pessoas que não conseguem mesmo, ela é excelente. E ela é bem melhor do que a redonda. Se eu vou voltar a usar, olha, acho que eu vou... Posso até usar, gente, mas eu tô tão acostumada com a técnica do xadrez da diagonal que pra mim é instantâneo. Pra mim passa a ser um pouco superfluo. A decisão é sua se você quer ou não ter essa régua. Aí vai do teu bolso, da tua disponibilidade, da tua criatividade, porque... Eu falo criatividade porque você tem que ter calma, paciência e tal. Resumindo, é um bom produto, mas é dispensável. Agradeço a todos vocês, espero que tenham gostado desse vídeo. Já já eu vou fazer o vídeo dessa caneta pra vocês verem se vale ou não a pena ter, tá bom? Minha opinião, eu, Fabiola, não compraria de novo. Pra mim é indiferente, certo? Tchau pra vocês. Curtiram o vídeo? Dê o seu like. Mostra aqui, câmera, mais uma vez? Não, né? Tchau.